Fala galera, beleza? HMCGARBR vindo falar pra vocês hoje do banner do Albedo, do rerun dele, por quê? Pra quem não sabe, é 99.9% de certeza de que na 2.3 vai ser o Albedo primeiro Porque tanto que a gente vai ganhar uma espada nova pra ele, eu já falei disso em vídeo, já falei do set também que vai ter na 2.3 Já falei do banner da Rutal umas duas vezes, porque já que ele saiu, agora dá pra gente começar a teorizar o banner do Albedo E bom, tá aqui bonitinho o banner da Rutal com a Sayu, com o Toma e com a Jona Tranquilo, agora a gente consegue vir e começar a teorizar o banner do Albedo, beleza? Fazer que nem o de sempre, vou descartar todo mundo do Chard, todo mundo da Rutal E tem uma coisa que eu quero vir atentar pra vocês, que eu vou usar pra dizer quais são os personagens Vamos aqui contar Sayu, 1, 2, 3, voltou Vamos aqui ver Xin Yan, 1, 2, voltou Yanfei, 1, 2, 3, voltou Toma, é de agora A Sara, 1, 2, 3, isso vai ser importante A Jona, 1, 2, 3, voltou A Rosária, 1, 2, 3, voltou Se atentem a isso, porque isso vai ser importante Ah é, e lógico que ó Aqui do lado tem aqui bonitinho Quantas vezes eles apareceram De quantos estavam disponíveis Quanto por cento que eles já apareceram, beleza? Eu já coloquei o Goro aqui, só que o Goro é lá pro outro banner, beleza? Eu dei aquela comprimidinha básica Que nem eu falei, tirei aqui os dois O que eu já posso começar falando pra vocês Eu acho que é muito forte A turista, quer dizer, a Noelle voltar Porque ela quebrou o recorde São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 banners que ela não aparece no jogo O antigo recorde era da Shanlin Com 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 banners que a Shanlin não apareceu A Noelle quebrou São 9 Isso aqui é 7 pra 8 meses Sem o personagem aparecer Foi lá no Heron Dzungli que ela voltou E se ela não vier agora Eu acho que a Pequinha Mihui vai fazer o banner do Ito ser um monojal E algo me disse que o monojal não vai vender bem se for o banner do Ito Então, friamente Eu não tenho como Não dizer que eu tenho 100% de certeza Que a Noelle vai estar no banner do Albedo Ela tem que estar lá Porque é a versão de gel Segunda coisa muito interessante Você lembra o que eu tinha contado? 1, 2, 3 Olha só A Sara 1, 2, 3 Olha só que coisa Eu acho que a Sara aparece sim nesse banner E a Sara, não se esqueçam Você precisa ter a C2 dela pra ela funcionar legalzinho A C4 dela deixa ultimamente dela um pouquinho mais turbinada A C6 faz ela virar a suporte elétrica Que ela falhou miseravelmente em C Fiquem de olho Noelle e Sara Friamente eu acho que vão ser esses dois dos três que vão vir Agora deixa eu só dar uma organizada bonitinha Só que antes de eu mostrar aqui do lado a aparição de cada um Pra vocês terem uma noção, beleza? Noelle, 19% apareceu Aqui dá seu Xingqiu, 26% A Bárbara, 19% de aparição E pelo amor de Deus, peguem seus crucifixos e rezem Porque se aparecer a Bárbara junto com a Noelle Lascou Sério, nunca aconteceu de elas virem juntas E não pode acontecer Sério, você tem que continuar vindo banners separados Senão lascou Temos aqui por exemplo a Rosária Só que eu acho que ela tá um pouquinho cedo Dois banners Sério, acho que dois banners é meio cedo O personagem aparecer Mas tem uma situação que eu acho que é tão explosível Que a Rosária apareça aqui no Bairro do Albedo Eu vou explicar já já pra vocês E aqui é a Dona Sara, 25% Só que ela deve aparecer agora, como eu falei Se a memória não me falha Aqui é a Beidou Aqui é a Fischer E aqui é o Hazor Com respectivamente 19, 19 e 14% de aparição Esses personagens aqui, se não tô enganado, a Xinyan Que bom Talvez ela apareça, né? Eu vou explicar porquê também daqui a pouco 21% de aparição Aqui, se a memória não me falha É a Xinyan Com 19% Aqui é o Benedito com 14 Que eu também tenho uma teoria pra quando ele vai aparecer Mas que eu até consigo chutar com o banner do Ito nesse vídeo pra vocês verem E eu tenho aqui a Sucrose Que ela também é candidata forte por motivo óbvio Com 24% de aparição Então aqui as chances Eu já descarto logo de cara pra vocês Que vai vir um personagem elétrico Por causa da nossa amiga Sara E eu também já vou vir e vou falar outra coisa pra vocês Eu já descarto a Bárbara Porque se ela aparecer Cruz, Creto, Bárbara e Noelle Mesmo banner, socorro Separando tudo bonitinho aqui os personagens Eu cheguei a essas conclusões aqui Tem a Noelle que é o fim das férias Que, pelo amor de Deus Quebrou o recorde Tem a Sara, de que ela é basicamente a regra do novo De que, vamos ver se ela vai continuar ou não Se concretizando E agora começa um pouco as teorias do porquê cada coisa A Sucrose faz sentido ela aparecer por causa da Lori Ela é a, se eu não tô enganado A estudante do Albedo A pupila, a assistente dele Então faz sentido Tanto que se eu voltar aqui em cima Olha aqui ó O primeiro banner do Albedo Ela estava presente, a Sucrose Faz sentido a Sucrose voltar a aparecer O Benetcher Eu vou ser bem honesto com vocês Ele vem na 2.3 Faz muito sentido vir com o Ito Então eu acho que ele não vem agora Por quê? Vamos falar aqui um negócio rapidinho do banner do Ito O Ito Todo mundo fala que ele escala com defesa Só que tem um detalhe Não é que ele escala com defesa Que o ataque dele escala com defesa A ultimate dele faz defesa virar ataque Ele continua batendo com ataque Só que a diferença é que ele faz defesa dele Virar ataque Então quer dizer que o Benet funciona com o Ito Então, se o Benet não vier agora No banner do Albedo Ele vai vir com o Ito É quase certeza na minha opinião isso E de novo Pelo motivo de a Sarah Dar essa regra do novo Fischl, o Razor E a Beidou estão fora Mesmo porque eu acho que de novo Esses três estão muito cedo ainda para eles aparecerem Esses três foram no banner de Kim que eles apareceram Foram no banner da Kokomi que eles apareceram Então eu acho que ainda é um pouquinho cedo para eles aparecerem A Rosário tem os meus motivos Que eu já vou explicar para vocês Mas sendo bem franco Xing e Q tem nada a ver Beidou talvez não apareça Razor, Fischl, Sarah, Bárbara Também não dá muito certo Então sobrou aqui para esse último slot Porque Sarah É Noelle e Sarah que vai vir Sim na minha opinião Turista E também a regra do negócio que eu falei O Benet já estou mais voltado para ele aparecer Junto com o Ito Só que então sobrou a Sucrose Sobrou a Xinian E a Shanlin Eu acho que são fortes para o último slot E não podemos esquecer A Rosário está cedo Mas tem um motivo Porque eu acho que ela vai aparecer Eu separei aqui esses personagens Só que eu vou ser bem franco Se a Bárbara aparecer Sério, se a Bárbara aparecer Assim a gente está lascado Então eu vou até tirar essa Bárbara aqui Socorro, sai daqui Bárbara Sai daqui Não apareças Então a gente ficou travado com isso O Benet eu vou até tirar daqui também Porque de novo Eu acho que ele vai vir com o Ito Não agora com o Albedo Vai vir com o Ito Porque faz mais sentido Fazer um timezinho legalzinho para o Ito Ah então beleza Você está querendo vir me dizer Que a gente está fechado Então você está querendo me dizer Que você está travado Entre esses três personagens E a Rosário Por mais que você esteja falando Que está cedo pela ela aparecer Eu estou falando que está cedo Mas é bem comum Aparecer esse personagem Com dois banners de diferença Aqui ó Xingqiu aqui Deu dois de intervalo e apareceu Até que a Bárbara Dois de intervalo e apareceu Então é comumzinho eu ter isso Dois banners sem vir E vem um Então talvez a Rosário apareça Por que você está falando Talvez a Rosário apareça Eu quero que vocês se lembrem No meu vídeo Que eu falei a respeito Dos abismos da 2.3 Nós vamos ter bônus De dano físico No piso 11 Dano físico Quem é que dá dano físico E é de quatro estrelas É o Razor Que não vai aparecer Por causa da Sarah É a Xin Yang E a Rosária Então Pensem A Shanlin Eu não acho que ela vai aparecer agora Porém eu acho que a Xin Yang E a Rosária São candidatas fortes Por causa disso Dano físico no abismo Porque não vai aparecer a Eula Para ela arrebentar nesse abismo Não vai E não tem nenhum outro DPS De dano físico verdadeiro A gente tem o Razor A Xin Yang E a Rosária E a Rosária e a Xin Yang Mais meio que Abre aspas Remendo Porque elas são mais A suporte E por ser suporte De dano físico Elas se viram Como DPS física Também Mas são boas Para quem está começando Elas são muito boas Como DPS física Até se trocar Para as cinco estrelas Por aí vai Então O que eu consigo imaginar Eu consigo imaginar Três cenários Deixa eu também Colocar aqui o terceiro cenário Eu consigo imaginar Que a Noelle vai estar Em todos os cenários Beleza A Noelle vai estar em todos A Sara também vai estar Em todos os cenários E só muda o último personagem Exato Só muda o último Por quê? Vamos parar e pensar A Sucross faz sentido Por Lori E a Xin Yang E a Rosária Faz sentido Por causa do abismo Tanto que é daqui Que eu tiro Já é uma aposta Muito longe Uma aposta Que nada pode acabar acontecendo De como é que vai ser O banheiro do Ito Eu acho que o banheiro do Ito Vai ser em primeiro lugar O Gorou está confirmado Segundo lugar Abismo de dano físico O Razor já está implorando Para voltar pessoal Pois é Ito Vai vir com o Gorou O Razor E o Bennett Para mim Essa é a minha aposta Do banner do Ito Também Só para vocês terem uma ideia E daqui Eu não sei dizer direito Qual que é o mais favorável Eu apostarei na opção 1 Que vai ser a Noelle Sara E Sucrose Porque de novo A Sucrose Ela tem ligação com o Albedo A Sara e a Noelle De novo Estou confirmando praticamente E eu vou ser bem franco Com vocês Xin Yang E Noelle No mesmo banner Xin Yang Noelle No mesmo banner Eu acho que já Sério Já é arriscado demais Eu sei que o Albedo Vai ganhar uma arma nova De que vai deixar ele muito forte Vai ganhar um set novo Que vai ajudar muito Eu sei que a prenúncia Do Alvorecer Está nerfada Porque os lobos Vão sangrando E você tem que se preocupar Em toda hora Ficar curando Para o Albedo Ficar com mais de 90% De vida E ativar a passiva Da prenúncia De taxa crítica Eu sei disso Só que Eu não acho que eles conseguiriam Se dar o luxo De fazer um banner Horroroso Para o Albedo Então aqui é o negócio A Sarah De novo Você tem que ter Constelaçãozinha Dela Uma C2 Para ficar mais facinho De usar ela Você tem que ter uma C4 Para ela dar um D Legal no Ultimate Tem que ter a C6 Para ela ser Suporte elétrica Que ela não é Sério A Sarah Só vira Suporte elétrica Com C6 De resto Ela é só um Benetir Elétrico Que não cura ainda Por sinal Mas enfim A minha aposta Friamente é essa aqui Noelle, Sarah e Sucrose Noelle faz tempo Que não vem Sarah por causa Da regra Que nós vamos ver Se ela se confirma Ou não Porque essa regra Ela tem que ver Se ela vai se confirmar Ou não E também isso aqui Sucrose por causa De Lory Porque as outras opções As outras opções Estão tristes Não se esqueçam A gente está fechado Desse jeito Shinky-U Não faz sentido Beidou Ficho Razor Por causa da Sarah Não vem O Benet Eu acho que vai ser No outro banner Que vai vir A Shanlin Eu acho que ela Não faz sentido Aparecer Por causa do abismo Por causa do tema De atualização Eu acho que não faz Sentido ela aparecer A Bárbara Se viajando da Noelle É socorro É o fim do mundo Se a Bárbara e a Noelle É o mesmo banner Todo mundo vai pular nervoso Se fosse no banner Da Rutal Beleza O pessoal vai atirar Do mesmo jeito Como atirar pela Rutal Só que nesse banner Se os 4 estrelas Não tiverem bons Bonzinhos vai O pessoal não vai atirar Pelo Obedo Porque o Obedo É muito nichado ainda Mesmo estando com Um gel total Nessa versão Tá muito nichado Tá aqui Minha aposta é essa aqui Noelle, Sarah, Sucrose Mas eu não descartaria Essas duas opções também Eu não descartaria Por causa do abismo Por aí vai Vamos ver o que vai acontecer Daqui 15, 20 dias Não se esqueçam Quando terminar O banner da Rutal Quando terminar O passe de batalha Já vai vir a 2.3 E a gente vai saber Que vai ter no 2.4 Beleza Vamos ver se a 2.4 Vai ser da hora ou não Agora sim Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Disso aqui Então beleza É isso aqui Pro vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Dessa teorização aqui Maluca Eu vou ver se um dia Eu consigo fazer de armas Só que arma muito mais complexa Então falou Tchau pra vocês